Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Sempre que abordamos o tema sobre o método de hidratação, muitas pessoas fazem bastante perguntas, questionam, mas eu nunca vou poder replantar essa planta, nunca vou poder tirar ela daqui. No vídeo de hoje a gente vai esclarecer sobre este assunto e vamos replantar essa gigantona que a minha filha trouxe para mim em dezembro. Mas já é o momento de replantar? Então vou contar tudinho para você. Veja bem como essa planta está. Mas por que, Luke, você vai tirar do método de hidratação? Por que você vai replantar? Gente, é uma planta tanto grande, até o vazinho não está suportando, ela está tombando se eu deixar fora do método de hidratação. É uma planta bem grande, talvez no vídeo vocês não vão ver. Ela chegou com queimaduras, aí começou a dar podridão mole e eu cortei. Aqui também, foi dentro do carro, no transporte, acabou queimando algumas folhinhas, mas ela está ótima, gente. Aqui vocês estão vendo o quanto ela está ótima. Quantos meses que está essa planta nesse método, Lu? Então, gente, foi em dezembro que a minha filha trouxe de presente para mim essa planta e ela está desde dezembro sem mexer, numa hidratação quietinha, não mexi em nada. Olha para vocês terem ideia, eu não fiz nem os furinhos, gente, está vendo? Eu só acoplei aqui, para ela receber a umidade de baixo e ela está bem feliz, bem bonita, bem satisfeita. Está recebendo aplicações de enxofre junto com essas outras aqui. Eu separei este vaso maravilhoso para plantar essa princesa. Olha que vaso mais lindo. Este vaso, na verdade, eu fiz para fazer um plantinho em comunidade, mas como chegou essa princesa gigante, então ela que vai morar aqui neste vazão, gente. Então, eu vou tirar essa princesa daqui com bastante cuidado, da forma que vocês sabem, que eu tiro sem mexer o menos possível para ela não sentir. Vou cortar esse vasinho aqui com estilete. É um vasinho que está desmochando sozinho, vocês estão vendo? Ele está quebrando sozinho. É hora de tirar daqui também por conta disso. Olha essa raiz, gente, que coisa mais linda. Gente, eu amo esse método de hidratação. As plantas ficam muito adaptadas. Você leva para o replante com muita segurança. Olha, a planta totalmente adaptada, gente. Eu vou tirar um pouco aqui do substrato, tá? E eu acho que eu não vou tirar o plugue. Vou ver aqui como que está esse plugue, tá? Vou avaliar direitinho aqui. Olha para vocês verem. É só casca de pinos. Vou tentar remover. As que estiverem grudadinhas eu vou deixar, não vou tirar, tá bom, gente? Tudo isso que a gente faz todo esse cuidado, gente, é para ela não sentir que está sendo mudada de casinha, gente. As plantas, elas têm o seu metabolismo e o metabolismo delas é super lento. Então, se você arranca ela bruscamente do substrato antes do período de adaptação, provavelmente essa planta volta a estaca zero, gente. Ela demora um pouquinho para se adaptar novamente. Muitas demora até um, dois anos para florir, vocês acreditam? Porque mexeu em toda a estrutura da sua planta. Olha, gente, o plugue está bem aqui, ó. Olha aqui o plugue, vocês estão vendo? Ele está até numa telinha. Esse daqui, esse plugue aqui, ó, está com um monte de raiz grudada no plugue. Gente, eu acho que eu não vou tirar, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui só por cima. Olha, gente, ele está todo emaranhado de raiz. Eu não vou tirar, não, gente. Eu vou deixar, tá? Veja bem, gente. Vamos avaliar que substrato que nós vamos usar aqui hoje nessa princesa. Primeiramente, gente, eu vou assentar ela aqui para eu ver a quantidade de substrato que eu posso usar aqui nesse vaso, né? Vamos avaliar primeiro. Primeira coisa que devemos fazer, avaliar o tamanho da planta, gente, para a gente ver o que a gente pode usar aqui. Sempre eu gosto de encostar na borda. Eu falo sempre para vocês, eu dou toda essa parte da frente para ela dependurar. Da própria natureza dela, elas já vão dependurar, não é mesmo? Para facilitar, já vou amarrar no pendurador, né? Que agora aqui a gente consegue trabalhar ao redor dela tranquilamente. Vou usar alguns isopor aqui, gente, ó, ao redor dela, tá vendo? Colocar alguns isopor. Lembrando que é um vaso bem pesado, gente. Lembre-se sempre, vaso pesado, eu tenho que usar um substrato que eu dê uma certa leveza para ela, tá? Quando eu já tenho um vaso muito pesado, gente, eu tenho que procurar usar um substrato mais leve possível, porque senão esse vaso vai ficar muito pesado, dê pendurado, gente. Eu vou mostrar para vocês várias plantas que nunca foram feitos replantes numa hidratação, algumas que estão por fazer. Vou falar período que elas estão para vocês verem que não há mal nenhum em deixar as plantas nesse método, tá? Agora aqui por cima, gente, vou colocar a fibra de coco, tá? Para proporcionar essa umidade para ela aqui, ó. Fizemos uma boa camada de isopor, né? No fundo. E esse substrato, o chip de coco, também é bem leve, gente. É um substrato que ela ama demais da conta. Se vocês querem ter um enraizamento rápido, gente, façam uma experiência com o chip de coco, depois vocês voltem para me contar qual foi a sua experiência com o chip de coco, gente. Eu também, de tanto ouvir falar mal do chip de coco, gente, eu tinha pavor do chip de coco. Quando eu fiz essa experiência, meu Deus do céu, foi algo assim, foi algo surreal, gente, a experiência que eu tive com o chip de coco, tá? Surreal mesmo. Minhas plantas agora tem outra vida. Tá na frente. Aqui atrás tá livrezinho, ó. Não coloquei nada no caule. O caule tá bem livrezinho, vocês estão vendo? É uma planta gigantesca, gente. É porque eu tive que cortar a parte da podridão aqui, senão vocês iam ver o tamanhão da folha. Muito grande, gente. Ela é muito grande. Agora aqui nessa parte de trás, gente, eu vou jogar algumas cascas de arroz carbonizado aqui, tá? Para ajudar nesse enraizamento, aqui um pouquinho na frente, tá? Ó. A casca de arroz, ela me ajuda bastante, gente, com o enraizamento das minhas orquídeas, viu? Como eu disse, vocês que estão tendo problema, tá queimando as raízes com a casca de arroz carbonizada, procura deixar no molho, né? Talvez essa situação melhora. Eu tenho falado em vários vídeos pra vocês. Vou levar vocês pra ver onde essa princesa vai ficar. Olha que coisa mais linda. E vou mostrar várias pra vocês. Olha, gente, que coisa mais linda onde que a nossa princesa ficou. Veja bem. Bem próximo do sombrite. Olha que replante mais perfeito. Do jeitinho que elas gostam. Bem livrezinha. Olha, não sentiu nadinha. Eu já estou atualizando pra vocês. Já tem dez dias que eu gravei esse replante. E olha que bênção, gente. Assim, não tirando o plugue, gente, dificilmente elas sofrem no replante. Principalmente no vaso de barro. O plugue tá lá, oculto. Eu não sufoquei o caos. Gente, tá tudo bem. Esse plugue não vai matar ela aqui, tá? Por esses dias eu andei fazendo bastante replante. Tirei bastante plantas que estavam numa hidratação pra proporcionar mais luminosidade pra elas florirem. Essa daqui eu nunca tirei. Essa daqui eu só vou fazer o seguinte. Essa aqui eu só vou fazer um suporte e erguer ela perto do sombrite. Vou deixar como está. Nem pensar, né, gente? Mexer numa planta linda dessa. Vou fazer um pendurador e vou colocá-la bem próxima do sombrite. Deixa ela como está. Essa aqui eu não vou cansar de mostrar. Que tá numa hidratação. É uma mini falhanópolis. Muitas pessoas têm muita dificuldade com as mini falhanópolis. Então, eu acho de grande importância aos iniciantes dar esse período de adaptação pra elas, pra depois você replantar. E você pode replantar no cultivo o que você desejar. Essa aqui, gente, é a minha Difuso. Essa Difuso, ela ficou mais de 90 dias numa hidratação. Olha aqui, ó. Quando eu mudei elas pra cá, algumas sentiram bastante, ó. Mas tá sequinho, tá vendo? Essa planta, ela chegou pra mim com podridão de caule. Então, eu mantive ela numa hidratação, cuidando do caule. E hoje ela está linda, assim, olha, gente, vegetando muito bem. Eu acredito que logo ela vai florir novamente. Ela já floriu aqui, depois que eu fiz esse replante. Essas aqui também são as minhas Rodorion. Elas passaram por um período de adaptação. Eu recebi em setembro, no meu aniversário. E fizemos esse replante no canal. E olha como que elas estão bem lindas, gente. Então, cada dia mais eu vejo quão importante é esse período de adaptação pra elas. Essa aqui é um arranjo que nós fizemos no canal com a bromélia. Olha como ela está linda. Essa planta ficou um ano também numa hidratação. E olha que coisa mais linda que está essa planta. Olha, a bromélia já está bem grande. E olha que coisa mais linda. Imagina essa orquídea florida com essa bromélia maravilhosa aqui. Gente, esse arranjo tá divino. Este vídeo foi útil pra você? Então não esqueçam do like, gente. Se você que ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Aqui sempre eu deixo dicas pra vocês que estão iniciando no cultivo das orquídeas. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Vou te deixar mais esse vídeo aqui. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.